Mano, sabe o que que eu vou fazer? Eu vou desligar... Desligar não, né? Tirar essa tela com o chat aqui, que senão eu vou ficar distraído, tá ligado? E vai ser daquele jeito. Vai ser só vapo-vapo. Ué. Alô. Oi. Alô. Oi. A gente tá falando que minha live acabou, viado. Entendi, foi nada. Graças a Deus. Né, porque a internet caiu. Pô, se cair no meio do jogo eu vou ficar puto, tá? Não vai cair não, não vai cair não. Pô, quem que vai transmitir a live hoje? Amamos, cara? É. E eu? Não, a gente não vai fazer, não. Acho que o lazer não vai fazer, não. Então só tem eu. Ei, produção. Produção. Pô, quando soltaram isso aí no primeiro dia eu fiquei maluco, tá? Ei, civil. Civil. O que eu dei risada dessa porra maluquice? Calma aí que eu vou pegar uma aguinha, né? Dito isso, Antônio, pega pra mim, por favor. Vamos lá, Jotinho. Não, vamos lá. Vamos juntão, vamos juntão, lá. Avisa. Oi, chat do Antônio. Pra você poder, hein? Já volto, que eu vou dar uma enjada. Tá bom. Eu quero ver você comemorando cada round, hein, Devinha. Já ficou monstro voando aqui, cara. Jotinha. Jotinha. Voltei. Ô, o João Goleiro já foi lá pros vetos? Eu adoro quando todo mundo me responde. Caralho, esse vídeo dos ratos aqui é muito bom, cara. Qual? Vou te marcar aí no Twitter. Ah, não, cara. Não me marca no Twitter, não. Olha aí, cara. Não, não, não. Olha seus ratos aí, cara. Muito bom. Literalmente, eu. Duvido de vocês irem lá retweetar a live no Twitter. Duvido. Eu já retweetei, cara. Não, quem tá na live, macaco. Grito desse, minha live vai cair, né? Já falei macaco umas 10 vezes. Isso é eu falar M-word. Ah, mano, a gente não fala ela normalmente, né? E é foda. Opa. Ué, como assim não é essa a senha? Como assim não é essa a senha? Que porra é essa? Antônio, você vai ter o Void da live depois do jogo? Vai, vai tá no YouTube. Ah, tem como clipar então, maneiro. Tipo assim, fica uma semana no meu canal e depois vai pro YouTube. Clipar os highlights que não vai tão no... Mano, mas que... Fazer o que após esse jogo, hein, cara? A menina não tem aula. Então, vai ter rolê após esse jogo, tá? Cara. Tô te avisando, Montanho. Ah, é óbvio que não vai entrar, né? Não tô... Ô, Montanho, já vai se preparando. Que ainda vai fazer alguma coisa depois daqui, tá? Tomara que você já dá a bunda, cara. É. A Amanda tá falando que você é tão vagabundo que nem na faculdade você foi, cara. Eu só não fui hoje, cara. Antônio, troca o título da live. Por quê, cara? Uai. Pronto. Incluído em recursos de produção, elétrica de produção. Pô, e se eu te falar que eu vou ter que fazer isso no PC, cara? Caralho, que fofos ratinhos, cara. No puteiro. Nem fudendo, cara. Ah, porque essa rapa é literalmente eu, cara. Eu fico assim em casa, Aliquete. Com mulher, sense e drogas? Ô, Montanho. Literalmente. Pô, o que eu ia fazer, mano? Ah, tá, mudar o nome dela. Aviso o Felipe que o Antônio vai streamar o jogo. Eu vou mandar lá no dia hoje, foda-se. Pode, manda, manda. Caralho, o Lacte, ele é literalmente eu, cara. Caralho. Faz uma logo decente para a elétrica. Pô, viado, isso aí é difícil, tá? Te falar. Mas sabe o que eu descobri? Depende de aprovações. Não é simplesmente você fazer. Dito isso, eu tenho, tá? É a mesma logo, só que com cores diferentes. Inclusive, eu gostei. Antônio. Oi. Eu vou literalmente agora falar para você o que foi dito no grupo da produção. Não vamos nem treinar porque eles são horrorosos. Os caras não devem ter conversado uma palavra, trocado uma tática. Não, cara, você vazou, você vazou na live, cara. Você não pode falar que nós sabe disso, mano. Ah, Jotinha, agora você entregou, agora você entregou que nós tá com sangue no zóio porque os caras chamam nós de rua. Boa, Jotinha! Revinou a tática. Essa é a tática. O cara falou, o cara falou que não era para mutar live, sei lá o quê. Dito isso, o Rafa Maia descobriu minha live. O que vai ter de careca por segundo nesse chat é brincadeira. Mano, eu vou ter que mutar as notificações. Como que eu vou fazer isso? Mano, a gente tá esperando os caras escolherem os mapas lá, mano. Não, não. É aqui pelo Discord. Não, eu sei, mas tem que escolher os mapas ainda, pô. Quem que vai fazer o bagulho? É o IGL, né, cara? Tá joão goleiro, mas... Quem que vai coordenar essa situação? Relaxa, eu vou falar com os caras lá embaixo. Explicar o que eu já vi ontem. Puxa o Edu aí, foda-se. Não, relaxa, eu desço lá, foda-se. Já volto. Ah, mas não vai ter ninguém dentro de você para monitorar essa porra aqui, não? Não. O Jonas falou, deixa o espírito porque vai estar olhando, então... O Jonas? Ah, tá, o Toretto. Por que que o apelido dele é Toretto, cara? Não faço ideia. Ele que é o Toretto da Mac? É. É ele mesmo? É, ué. Ele é da XP, mano? Faz ideia? Ele é da Soberana, não é da XP. Ah. Aí que está, Jot. É tudo Soberana, nunca fui a XP. Nunca fui a XP. Nunca foi. Imagina, inclusive, por isso que às vezes falta organização, mano. Que os caras jogam tudo na Atlética. É foda da Atlética coordenar essa... O intercurso inteiro. O intercurso inteiro. Obrigado. O João Goleiro tá no outro carro já? Sim, senhor. Tá lá com os cara da... Os quatro da Prod. Quatro? É, o Flávio, o Edu, Gustavo e o NGK. Falta mais um, que é o Fur... Quem que é o Gustavo? Não faço ideia. E o Flávio? Não sei, chama Flávio Machado. E o Edu? E o Edu? Mano, se o Edu tivesse... Se eu olhar... Se eu apertar o bagulinho lá e tiver... O Edu prata, eu vou me cagar em dinheiro. Pô, eu tô prata também, mano. Ah, não ali, cara. Mas nem eu, é o último. Porra, cara. Mas vocês não entram no personagem uma vez, mano. Não tem quatro latinhas de Monster aqui e mais uma que eu vou beber, cara. Isso tudo eu bebi só hoje. Mano, eu tô... Eu tô só com um aqui. E ela vai durar pros três mapas. Na verdade, eu tô... É o Vitão que vai jogar pros caras? Mentira, porra. Que Vitão? Não é o Vitão da Prod. Quem é Vitão? É, ele não sabe responder a pergunta, tá ligado? É um mano altão que ele tá... E aí, Eduard. Lá vai os dois, lá pro lobby. Jogou nele e Flávio. Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, Ricardo. Cê viu, né? Vi. O que aconteceu? Eu pinando nos robôs, hein. Mas aqui é a hora de pinar, cara. Se eu me mata, porra. Aqui é a hora de pinar, cara. Ninguém vai criar essa sala. Meu Deus do robô tá parado, né? Aí que tá, mano. Eu acerto nos caras andando mesmo. Ó, a Buceta. Não sei como é que a Cia tá atacando aqui, viu. Ó. Ó. Tá. O Dizekyia tá atacando aqui, viu? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não pega, não pega Impossível, não pega Não pega, não pega Não pega, não pega É o mesmo mano do CS ou mudou também? É, dois é igual É igual eu, Antônio Dois é igual, três mudou Ou seja, lá mudou o zoom E aqui o zoom continuou Você foi carregado com a mão ontem, Montanha Ih, fala, fala agora, fala agora Eu não sei você, mas eu fui carregado pelo Guibão e pelo Jombolinho Ah, mano, os cara não me dá moral mesmo, velho É isso que é foda, mano É que eu vi agora que é a LK, ficou segundo mapa Pô, a LK já matou os guys, velho Dito isso A LK te deitou 27 bonecos, 29? 29 Dito isso, eu fiquei na Raven Na, 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 na Mano, na moral O primeiro tiro que eu dou depois de bangar não tá encaixando, viu? Que bom, Antônio, amassou nada Jesus Eu vou, mano Eu vou jogar, inclusive Mano, pior que eu odeio jogar Pyne, velho É um mapa de merda Mas vai jogar Pyne? Lobo seco, cara Ah, certeza Os caras falaram que... Ah, é, né Eles falaram que nossa Pyne é horrível, né Lembrei disso Mano, não é ele que vai picar, mano Vai ser mapa da Prod, cara Só se a Prod não picar de primeira E dá pra banir, mas Duvido que eles não vão picar Mano, o cara vai picar a Bind Ele vai tá só comendo a Bia que tá aí o helicad Oi? Não... Tipo assim, eu não passo em delay Tem 20 segundos, mano Mano, pra ser bem sincero, velho Se os caras der gosto É porque eles são muito ruim Papo reto Mas pra quem que eu tenho esse grau? Só sei que esse cara sabe muito Você botou delay? Botou, né? Ah, tem 20 segundos Que é o normal, né Tipo assim, eu não sei tirar mais que 20 Senão por mim nem tiro Nossa, os caras telares são muito otário, velho Nossa, os caras telares... É a questão de ser otário não, velho É a questão de ser ruim mesmo É a questão de ser mau caráter isso assim Ah, foi meu Wi-Fi que caiu Caiu? O Wi-Fi caiu, cara Não a internet, mano Escuta, Jota Caiu no meu celular, cara Até ouvi que o chat travou Mano, esse TSK é quem? Mano, não faço ideia É o Joguinho É você, TSK Pô, se ele sabe quem que é jangoleiro Meu Deus, cara Ih, é o Alec Não é o Alec? Mano, vai tomar no cu, velho Tô ficando puto comigo, cara Minha primeira bala não entra Depois que eu vou botar no lugar Mano, eu não sei se é só comigo, velho Mas é quando eu fico muito tempo com o olho focado na tela Eu começo, assim, te torno olho, velho Um bagulho doido Oh, tem mais um Joguinho fazendo bomba E eu vou botar isso Ih, fudeu O Joguinho apareceu Prepara-se Oh, cita Ah, tá Oh, o Mineiro entrou também, cara Puta que pariu O Mineiro tá aí? Sim, velho Vai tomar no cu, D'Alfonso Não é possível que existe outro Minas Mineiro Na Twitch, cara Só pode ser o D'Alfonso Nossa, tô pirando Tô pirando os robôlicats Não, não É eu que pino, filho da puta Não, eu acho que é o Mineiro, pô Quem vai falar do Mineiro, mas mora no Michigan, velho Então Não, foda, safado Vem aqui me dá um beijo, menino Esse deck não vai atrapalhar a apanhar Ele nem sabe que você tá aqui, Joguinho E o Joguinho, agora eu falei, né Mano, esse flagro aí, o organizador é o tipo dos caras Eu acho que é do time, velho Eu marquei com ele Ih, os caras da front Pegou a leve do Antônio e mandou pra todo mundo da front Olha, mano Tem que assistir a tela de alguém que presta mesmo Eu quero que o NGK faz transmissão também Igual ele fez do CS Quero ver se ele é um homem Nossa, velho Que delay que a Sky tem pra puxar a porra da arma, velho Opa Tem uma travadinha Me chamaram, o Joguinho me chamou pra entrar aqui Tá, vou sair, vou sair, vou sair Olha lá os caras, olha lá Quais são os mapas, Joguinho? Joguinho não me chamou, cara Convida aí E aí, goleiro, quais são os mapas? Convida, Jotinha Ah, tá Seguinte Aconteceu o que eu pensei mesmo Já aconteceu o que eu pensei Vamos começar a jogar na esplica Chama a montanha, chama a montanha Vamos Fala E aí, Eduardo? Nossa, agora eu escutei E aí, Eduardo? Vai apanhar a filha da brincadeira, Du Cala a boca, Jota Cala a boca Eu te amo, Du Brincadeira Mas eu não É o Du, meu amigo, pô, posso falar Oh Seguinte Só me Seguinte Não é na direita ali, cara Não é na direita ali, cara Obrigado. Tá. Tá. Fechou. Já vai puxar agora, só dar ready? Tá. Calma aí, só deixa mijar. Tá. Vamos fazer esses caras apagarem a boca. Já também. Legal. Até todo mundo. Tá. Salve rapaziada, boa noite. Eu vou chegar no lugar do Antônio agora, a gente vai trocar de PC. Espero que vocês gostem do show. O Renan, eu não mandei o link pra ele, se alguém quiser mandar o link pro Renan é isso. Ainda vai pra cima dessa porra. Vocês caras, vamos tentar fazer esses caras apagarem pelo que eles falaram. Vambora. Eu tinha que ser muito caliente, cara. Vai tomando pra você. O cara, cara, faz a sua maior visão motivacional aqui. Jesus. Você respondeu onde tá o Renan, cara? Nem escutou. O Renan tá mamando. Vambora, família. Todo mundo tá aí? O Jotia tá mijando. Fechou. Ai. Ai, agora. Tem medo, hein? Nem ontem, mano. Tem medo. Jotinha. Jotinha não, o Montanha. Pô, o Montanha só grita, velho. O cara não responde. Eu tô pronto já, mano. Tá. Jota. Bora. Fechou. Tá aí? De bom, tá aí? Bora. Sim, sim. Confiança, hein, mano. É pra mim que eu falo nesses caras. Do mesmo jeito que ontem. Eu não quero ninguém com medo de abrir. Ninguém do mesmo jeito. Quero bang, quero do mesmo jeito pra entrar no bom. Ah, eu vou esconder e jogar beitando, João Goleiro. Foda-se. Vambora, bora, bora. Tá aí, rei de goleiro. Tá bom. Bora. E foi errado. R, 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 R. Go, 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 go. Vambora. Bora! Vambora, família. Tem... Tem alguém assistindo no... No Valorant pra... Não. Não? Não. É, fi... Ó, como que a gente pensou. É isso aí. Ué, cadê o Guibão, porra? Aqui. Ah, presente, presente. Vambora. Montanha, sabe o que pegar, Montanha. Montanha, aquela que o Joyzinho aqui só vocês sabem. Cadê ele? Calma, Jotinha. Calma, Jotinha. Calma. Calma aí, não. Tem 50 segundos ainda. Hã? Relaxa, relaxa. Entendi, entendi. A gente tava ontem. Cruzou, avançaram numa ponta, bate na outra. Foda-se. Vai ser 3B. Se eu girar, eu olho meio, alicate rota pra rampa. Vai ser 3B? E fixe o cara da rampa, isso. Quero o cara da rampa fixado lá, mano. Estreio. Deixa eu falar. Putz, tem aqui. Alicate, não rota. Fica meio, a gente vai trabalhar aquele meio suado. Fechou. O Kibão vai jogar A e eu vou jogar B com o Montanha, é isso? Não, eu vou jogar Cell. O Montanha vai jogar sozinho. Vai jogar 3 pro A. 3 entre aspas, porque eu vou estar meio. Pro A? E eu sozinho B? Enfermeiro. É o bom é que só tem uma entrada? Ah, tá. Sim, só garagem. Vim. Só tem garagem e é do Montanha. Ok, então não vai pra B. Vambora. Pode ficar, família. Sem M. É, só pra não ter um tempinho aqui, pô. Sem pressa. É isso aí. Tá na cara deles, hein, Mibão. Vambora. Vambora. Jesus, tá aparecendo a gente pra caralho nessa live, meu Deus. Tem mais de duas pessoas assistindo. Dito isso, eu não vou olhar mais pro chat agora. Ah, o Breach foi uma boa escolha dos caras, viu? Não foi. Eles paredaram o main. Escuta o que eu tô te falando. Não, esses caras... Ó, eles tem bridge. Eles vão querer stunar e... Stunar a céu do A e do B todo round, mano. O que eu falei pra vocês? Que era esperado a Sage no main. O que era o ataque é a mesma coisa. Quebra a porra dessa parede e deixa o main deles... Mano, cuidado aí. Não fica o céu avançado que eles vão stunar, mano. Fechou. Ah, viu, mano. Sei lá, eu acho que deu certo. Intervalo? Tá certo, eu confio. Deu certo? Ué, saíram do grupo? Não. Não, a gente só... Relaxa, eles estão no jogo. Vambora, hein, família. Não, pode fazer faca early aqui? Ou não? Pode. Vai ganhando. Bora, hein. Ninguém B. Nada a meio. Calma. Joga de dentro da A, olha o céu. Parece que esperava a faca lá. Porta A, B. Pode ter meio? Passei pro céu, pro goleiro. Calma, calma. Relaxa, eu tô olhando no meio. Tô olhando no meio. Tem Cypher aqui? Fazer bang na frente, fazer bang na frente. Vai lá, Gui, mano. Calma, espera, espera. Vamos bangar céu. Boa, montanha. Boa, montanha. Vamos, vamos. 90, 90, bridge, Jett. Jett tá no fim do mundo. Cai pra esquerda. Calma, vou subir céu. Vou subir céu. Eu tenho um granado, família. Eu tenho um bang, eu tenho um bang. Fiz. Ou errei. Errei. Que bom, tá fechado. Esquerda, 60, homem. Tão cruzado, família. Os dois meados, os dois 90. Aonde? Aonde? Ai, tem close ainda. Vou defusar, vou defusar. Boa, Jett. Belo round, mano. Vamos, vamos, vamos. Boa, mano. Tinha... Eu achei que tinha só dois vivos. Tá boa. Tá bom, tá bom. Vambora, vambora. Calma, vambora, vambora. Consegue. Ó, Guibão abriu sozinho. Que pariu, velho. Era pra... Seava 3v2. O Guibão abriu sozinho. Eu errei a bang, mano. Eu errei a bang. Não, eram os dois aqui. O Guibão abriu sozinho, mano. Tava errado. Jettinho, fica escondido no fundo do bomba aí. O Guibão confiou na minha bang, ô João Goleiro. Só que eu errei. Fechou. Relaxa, tá suave. Tá aqui, vão jogar a bridge, bangaram o céu. É o esquema que eu tô pensando, mano. Eles tão jogando do jeito que eu pensei. Fechou? Joga recuado, valorize a arma. Só isso que eu quero de vocês. Vamos. Isso não é aqui. Nossa, 5. Vai comer aqui, Spawn. Não é pra recuas. Calma, já entraram? Não, tem 5 aqui. Eu gastei tudo aqui. Come, hein. Leão do erro. Quero ver. Cura, 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 cura. Tá, tá. Foi. Vai comer aqui. Não, vamos ver. Calma. Não goleiro. Volta, volta. Nossa, os 3, os 3, os 3, os 3. Comeu, 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 comeu. Ô, boceta. Faz o esse, que bom. Faz o esse, que bom. 70, 70. Vamos comer ele, porra. Boa. Mano, eu deixei o energético na pior posição possível, mano. Vocês vão estar entendendo a bosta que eu fiz aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. Dropa, dropa. Oh, eu acho que esse cara não quer jogar aqui, viu, velho? Gibão, dá um forte. Deixa aí. Gibão, quero o próximo round seu de AW, velho. Pode crer. Eu vou... Fechou? Eu tô meio, eu tô meio, eu tô meio. Relaxa. Ah, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso esse aqui. Tá suado. Meu Deus do céu. Vai ter a posição ali, cãs. Tô, 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 tô aqui, tô aqui. Fica esperto do meio, Jean-Goleiro. Eu acho que vai ser pra aí. Vamos lá, família. Eu vou pegar em footcum. Tem meio. Meio. O Gibão avança, eu tô virando. Olha o Gibão, a posição. Gibão, marota aí. Nossa, esse smoke podia ser um pouquinho mais pra esquerda, Jogoleiro. Tive ajudando o Bomb. Tive ajudando o Bomb. Calma, o Gibão tá... Deixa o Gibão onde que ele tá, ele vai escutar o canção. Ah, mas nem esse smoke ficou boa pra eles, viu. Calma, relaxa. Os caras estão indo no meio. Comeu o céu. Comeu. Céu 35. Jogoleiro não, bota a cara. Matei a Sage. Tem costas. Tira a cara. A garagem, garagem. Olha o céu. Olha o céu. Já 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 saiu dando smoke com o meu base. Valeu. Valeu. Vai me comer, mano. Tive um Jogoleiro do céu, plantando. Spike plantada. Tinha o céu. Tinha o céu. Vou pra direita. Eu tô aqui embaixo. Ah, faz o Pilar aí, ó. Não, não, não. Tá, base. Pô, minha ele, que bom. Que bem. Ai! Nossa, que bom, que bom, que bom, que bom, NNT. Minha FPS caiu, mano. Nossa, que tristeza. Valeu, valeu. Relaxa. Alicate, quando deu errado essa smoke, você fechava. Entendeu? Eu fui ver se ela tava... Tipo assim, eu fui tentar pegar a info, mano. Só que eu abri igual uma bunda. Ó, pegou a Sky aqui, é boa. Relaxa. Que bom, vai dar pick aí? Ah, cara, meu comitito. Jotinha, eu quero rampa. Cuidado, rampa. Opa, opção, então. Tem em meio. Em meio. Ó, que bom. O que bom, tá acabado de volta. Tá acabado. Mesmo ao caro. Tô avançando no meio. Relaxa. De vez, céu, tá? Uhum. Alicate, se eu bangar, você abre, fechou? Tá. Não, 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 é pra givar bomb. É o givar. Tem meio, tem meio, tem meio. Comeu? Tá avançado. Tirei a cara, tirei a cara. Peguei um, voltei. Na cara. Tira a cara. Tem garagem. Voltando lá. Tem garagem. Pode ir lá, só, joga, velho. Aqui é mil. Bombe, bombe, bombe. Vamos, vamos. Vou pegar a gente do meio. Tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio. Acabei de explotar. Eu vou, eu vou givar meio, tá? Tô miado. Relaxa. Tem, tem, passou aqui, passou aqui. Dominaram o meu espaço, tá? Relaxa. Eles vão comer meio. Boa, goleiro. Mais um, mais um, suave. Montanha, na sua. É na sua. Saiu, saiu, saiu. Se ele voltar é meu. Se ele voltar é meu. Tira a cara. Se ele voltar é meu. Tá voltando. Voltando. Não tem tempo. 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 Jota, não precisa, Jota. Tem um guibão lá, Jotinha. Vai pra onde, caralho? É eco deles, viu? Sem grana. Vambora. Pediu pausa. Fala. Pode falar. Nossa, mano. Eu tô muito incomodado, velho. Derrubei muita energética aqui, velho. Eu vou amassar sua porra. Você vai amassar, Guibão. Vambora, tipo. Guibão, fica meio. Seguinte, vamos trocar play, ó. Eles pegaram info e entenderam que o meio não é dele. Certo? O que eu quero, Guibão? Você vai cravar aqui pra mim. Só isso que eu te peço. Só. Você vai cravar na sua direita e vai ficar meio cravado. Vamos jogar o alicate bangando na A. Fazer um pouquinho diferente. Deixa eu dar um pique aqui. Deixa eu dar um pique na A. Você quer na A? Fechou, então. Joga confortável. Jogando confortável pra mim, mano. Você prefere que eu faça a bang ou que eu faça spot? Não precisa fazer nada. Eu vou de dash ativado e vou matar um e voltar. Tá. Deixa esse meio comigo. Reforça o 3A. Mano. Os caras tão com 2.300, 2.100, 2.000. Fechou? Os caras vão fazer esse eco. Guibão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar ali no céu pra eu fazer um pássaro se os caras virem te comer depois do seu tiro. Vou te falar. Vambora, a família é nossa, essa porra. Vambora. Vou jogar a célula. Continua aí, continua aí, continua aí. Ah, não, não, não. Eu tenho. Continua aqui, Jotinha. Depois eu volto. Só pra dar suporte. Valorize a arma, por favor, esse round. Eles estão quebrados. Fechou? Ô, João Goleiro, você vai ter que jogar sem minha info no começo, tá? Só o Edu tem dinheiro lá, mano. Não avança, Jotinha. Tem aqui. Toma, Nilva! Tem, tem mais, tem mais, tem mais. Eu voltei pro meio pra ajudar. Entrei por aí. Tá abrindo meio. Vai ter um atrasado meio. Nada meio. Não vi nada meio. Tô meio, tô meio, relaxa. Meio é meu? Não tá perto, não tá perto. Não tá perto. Calma, espera. Não, não, não gira não, monta aí. Mano, eles devem ter aí no meio, tá? Vem, vamos ver. Me atrasado, dois me atrasados. Mais um goleiro. Faço a corda já, alicate. Alicate, desculpa. Peguei. Boa, tira a cara, tira a cara. Tô só cruzando com o goleiro aqui. É, é, tá só. Acho que eles podem trazer ainda. Me smogou, tem dois aqui, dois aqui. Tem o pássaro em três. Manguei. Bora, bora, bora. Boa, João Goleiro, vamos, João Goleiro. É pra valorizar até o final, fechou? Sem abrir. Vou, vou dar um PQB agora. Isso, crava, Guibão. Qualquer coisa você crava a meia, próximo. Pode, tudo bem. Família, quando a gente fala que o Guibão tá jogando de AW, é a mesma coisa na defesa, fechou? Eles vão ter um AW. Caralho. Ô, João Goleiro, joga R4 que eu vou jogar junto com o J aqui. Fechou. Vou jogar fechado. Pode fazer a flash de primeira direita, meu, Jotinha. Se você pegar a info de rush, eu seguro no meu aqui. Vou fazer a faca aqui. Três, dois, um. Se não tem ninguém, eles podem estar esperando agora a faca. Meio bom e bom. Nice, que bom. Jotinha, joga recuado aí, eu canto no meio. Nice, que bom. Cuidado no meio. Tá bom. Ô, merda, fez barulho. Tô cravado. Alicate. Oi. Crava pra mim, por favor. Cravei. Olha o céu. Tô olhando a entrada bomba. Tô fazendo barulho aqui, tô achando que vai virar. Nada meio, nada meio. Pelo menos não perto. Eles vão caro meio, tô achando que vai rotar esgoto. Vão rotar esgoto. Pode girar um, Guibão. Pode girar. Relaxa. Eu tô parado dentro, eu tô parado dentro. Tem aqui, tem meio, tem meio, tem meio. Vou ir picado. Alicate, tô te peitando, tira a cara. Não, 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 não. Pode girar, pode girar. Gira um, gira um, que o Jota tá sauvindo. Gira um. Rodou, 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 rodou. Rodou, rodou. Respira, respira. Calma, não tem barulho aqui ainda. Vai ser na sua, vai ser na sua. Tem aqui, barulho aqui. O Edu põe seu costa. Vão entrar bomba. Smokou o céu. Tô céu. Tô avançando, tô avançando costa rampa. Tem o costa, tem o costa. Mais um, 4x1. Não tem porquê evaporar, não vai sozinho. Eu não tô sozinho, cara. Tá na minha direita, minha direita, minha direita. Full direita, full direita. Não, é pra dar, cara. Full direita, full direita. Não dá, cara. Tirando placa. Boa, vamos lá. Boa. Guibão, tá jogando muito, viado. Fica em meio agora, né? Crava pra mim, crava pra mim, crava pra mim. Ali tá, te bangou aqui por cima, aqui, ó. Tá. Guibão, crava pra mim. Crava. Fechou, crava pra mim que eu vou avançar esgoto. Fechou? Fala. Cê me baita que eu vou parar aqui. Jotinha não faz flecha. Não vou fazer. E esconde. Pode esconder. Pega a posição boa pra cê. Cê me fala quando tiver carvagem, vamos lá. Carvagem. Não tem aqui. Não tem aqui. Tem várias, tem várias pernas. Mais, 120, 121. É, curtirar a cara. Roda, roda, roda. Tô indo. Vai, montanha, não. Tô meio stun, cara. Tem um marcando aqui, tá? Não ficou marcando o meio. Eu vou tentar esgoto aqui. Cês querem jogar esse round? Bora. Pare de dar seja aqui na base. Tinha céu, tinha céu, tinha céu, tinha céu. Tinha um marcando o meio. Peguei. Vambora, vambora. Eu tenho pássaro. Vai ter um no fundo do bombe, velho. Ai, na esquerda. Tá no pilar, tá no pilar. Hum, menos 90. Tira a cara de bombe, valoriza nada. Eu guardo essa aí. Que merda, cara. Que merda. Não, foi merda minha, mano. Foi merda minha. Não precisa avançar. Valeu. Caralho, valeu, 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 valeu. Eu vou ficar no meio do correio agora. Esperar. Eu tava esperando ali. Alicaz, joga bem. Eu vou reforçar junto com o J. Tá, tá. Vai jogar sozinho. De bom, qualquer coisa você grava aqui. Faz a mesma coisa. Você quer bang ou você vai cravar o... Não, não, não. Família, calma. Tá. Seguinte, eu tô achando que pode ser rápida na B. No... No... No montanha. Fechou? Olha o ult lá. Ele tem Sage e o outro. O pique do... O pique do guibão vai tirar o ult. Relaxa. É aqui. Encontra aqui. Desmocaram aqui. Pode vir. Não, não, não. Calma, calma. Tem perto já. Tem perto já. Não ganhei nenhum. 146. Um de vida. Eu tenho meio alicate atrás da... Aham. Primeiro bom. Peguei o J. Peguei um. Tem ult alicate. Uta, uta, uta. Eu sei, sei. Peguei um. Seja de miada. Spike comigo. Spike pingado. Tem um Costa. Tem um Costa no Spike. Ah, tem um mob. Tem um mob. Tira a cara. Mata esse cara aí fechado. Peguei. Embaixo do céu. Embaixo do céu. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele pro céu. Peguei ele pro céu. Vambora, porra. Vambora. Eu tenho ult, mano. O guibão, eu tava esperando matar o primeiro, viado. Relaxa. Já tinha visto que eu tava com ult. Vai ser pra mim, mano. Mano, esse cara vai aqui. Vai pra mim. Meio B agora. Só uma coluna pela... Deixa eu ficar sozinho aqui. Fechou. Só uma coluna. Jotinha, não espota de primeira. Não espota de primeira. Jota. Espero o... Eles tão jogando direto o bridge, tá? Então espera a informação do bridge. Eles vão pegar a informação. Ah, não tem ninguém. Não, nem tem você. Mano, esse mapa aqui é Killjoy, mano. Reteca é Killjoy, mano. Tem ult. Deixa o Reteca, que é nosso. Pra cá tem. Boa, Jotinha. Peguei NM aqui, não. Tem infone. Deixa eu entrar, jogoleiro. Só uma... Merda, não vi a câmera. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Pode passar céu, pode passar céu. Pode passar céu, não. Não tem céu. Ah, por Deus. Olha a céu aí, montanha. Céu, 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 céu. Céu já, tá, céu já. Ah, mano, os caras ficam olhando em smoke. Tem dois, tem dois, tem dois. Passou pra base já, passou pra base já. Tô parado, tô parado base, tô parado base. É dois, é dois. Fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira. Montanha, olha a garagem. Fecha a mira e olha a garagem. O que eu pego? 80 da sede. Olha o céu, olha o céu, jogoleiro. A avareador vai subir aqui. Ela vai arreçar, vai arreçar. Calma, calma, vamos jogar esse aí. Ah, passou base. Vai parar, eles vão parar, guarda isso aí. Ou não? Que merda. Tô indo aí, tô indo aí. Tinha base, tinha base, tinha base. Restam 30 segundos. Tira a cara, é que não goleiro. Vai, 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 vai. É um céu, é um céu. Ai, 74, montanha. Ai, montanha, vem comigo. 7 e 4, base, tá? Pode ir rápido, mano. Calma, eu não tenho o que fazer. Não, ele tem grana, mano. Pode jogar. Não vai estar bocado. Montanha, pode ir. Só come, diabo. Só dá W, montanha. Fica na mira e vai. Recuou, tá na... 7 e 4, 7 e 4. Tem ult, tem ult, tem ult. Vai direto, montanha. Vai direto, montanha. Tem medo, tem direto. Valeu, valeu. Não dá, não dá recuo. Valeu, montanha. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Nossa, velho, entreguei demais, mano. Ele tem um babulho aí, eu já mudei. Puxa o intervalo. Ué, quem que deu... Eu botei sem querer, não, mano. Deu bom, pô. Calma, calma, escuta. Vamos ficar. Seguinte, o cara entendeu a dinâmica do jogo, certo? Estamos jogando espotano. Estamos pegando a First Blood. A First Blood não está sendo mais nossa e a gente está esperando o Gibão picar de novo. A gente não tem mais o pique. Esse round foi atípico. Eles deram a cara e estavam jogando quatro em do céu. Você viu que eles deixaram um sozinho? Então, não é pra fombar. Vamos esperar os caras decidirem o que vão fazer. Eles comem quatro, mas não estão nem aí. A gente vai deixar o Jota que nem ontem. O Jota ficou sozinho no bomba e ficou mocado. Vamos esperar. Eles estão avançando no meio. Estão avançando junto com o spot do British. O British botou, eles vão comer. British está vindo o Spoon? Não joga avançado, não precisa. Valoriza o espaço que a gente tem. Joga e fecha. Dá o espaço pra ele e vamos cravar. Você entendeu? Esse round, os caras comeram o céu. E aí, entraram bombas? Não entraram ninguém no mundo. Ninguém. Dá o espaço pra ele e trabalha o espaço que a gente tem. Crava. Eles não vão saber o que fazer. Ajuda. Cruza a mira. Só isso que eu quero. Cruza a mira e joga no que eles estão jogando. Vamos comer o céu? Vamos comer os quatro céus. Só isso que eu te falo. Fechou? Vamos embora. Espera o tempo dele. Vamos jogar no tempo dele. Dropa o perito aí. Dropa o perito aí. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Já fiz, já fiz. Dropa aí, Guilherme. Mas eu portaria CB não. Alicard, cruza o céu comigo. Mano, eu vou sair desse meio aí que começou a dar ruim para o Femi aí, mano. Fechou. Mano, e deixa o montanho aí que eu tenho ult, cara. Tem meio, tem meio. Tá, fechou, montanha. Tem B também. Nada aqui, Guilherme. B meio. Tira a cara, a gente joga CT. Vou virar lá. Vou jogar CT, deixa que eu jogue CT. Tá perto, tá perto no meio. Tô, dash. Mangaram, vamos comer o céu. Me comeram já, mano. Tá. Tá avançando aí, João, Guilherme. Base. Boa. Base, base, base. Tô, céu, tô, céu, tô, céu, já. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Tem o passarinho de cinco. Que bom, eu tenho o bang. Eu tenho o bang e a gente vai mangar tudo. Um, ó. Pássaro agora, pássaro agora. Vai base, calma. Vai base que a gente vai bangar essa... Vamos bangar Pilar. Mano. Um, dois, três, banguei Pilar. Banguei aqui embaixo. Não tem ninguém embaixo. Miado, boa. Tá na smoke, base, base, base. Tá aí na smoke. Tá. Clique, alicate. Clique, alicate. Deu TP aqui. Tá na direita. Ah, tá na direita. Base. Tá base. E pode céu. Pois céu, pois céu. Valeu. Ah, pra bom. Mano, que bucita, velho. O que que eu falei pra você? Give o bomb, caralho. Você tá de útil, mano. Não precisava ficar lá, mano. Não precisava. Mano, eu morri aqui, João Valeu. Eu sei, mano. Olha onde você morreu. Era pra você ter vindo pra cá, mano. O bombe era deles. Eles comeram bem. Sossega. Relaxou? Você tinha ult, mano. Você tinha que valorizar essa ult. Só isso que eu queria. Fechou? Espera o próximo, mano. Você tem ult, é pra você valorizar. A gente vai virar essa porra site 5, mano. Vamos virar 8-4. Fechou? 8-4. Vira 8-4. Vambora. Eu vou esperar um pouco pra fazer agora. Passou esgoto. Passou esgoto. Tem meio. 2-5, pelo menos. Eu botei a jet aqui. 2-5, pelo menos. Ok, passando. Mano, os caras tão cravados esperando o merda. Hyper, type 4. Tá, eu tô esperando. Boa, Smoke. Tem perto. Angol aqui o Breach. É correto. Tá perto, tá perto. Ah, mano. O cara comeu na hora. Tem Cell, tem Cell. Céu, que bom. Deixa que olha esse passarrão. Cuidado, Cell. Vamos comer pra aí, Jota. Smocou. Bangu, Cell. Bom vir. Passar Cell, Passar Cell. Oh! Ai, avançado aqui. Deu teu guarda o equipamento, Montanha. Vandal firme, mano. Tô de Budóis. Vandal aí. Vai, mano. Tá errado. Tá errado. O timing do meio, os caras tão comendo o meio. Não é pra bater. Alicate. Seguindo. Mano, eu não bati. Eu sei, você não bateu. O cara comeuismo. Quando eu vi que o cara ia comerismo, eu fui pra cá. Mano, você vê que o cara vai... É pra ceder espaço. A gente vai segurar ele até quando conseguir. Mano. A gente segurou espaço até quando deu. Não deu mais, cede. É, sei lá, véi. Sei lá. Chuta não, caralho. Respira, calma. Não, mano. É... É porque, tipo... Sei lá. P***-se. Mano, os caras tão pra dentro. Tem nada. Montan, você tem ult, mano. Tô vendo garagem. Montan, pra você ter. Eu tô pro A, hein. Com a certeza. Eu tô base. Tomei ult, mano. Não sei se você tomou ult. Aqui, aqui comigo. Aqui comigo. Boa. Peguei o homem. Spike plantar. Tem valor. Valoriza, valoriza que eu tenho ult. Valoriza que eu tenho ult. Eu tenho o bang. Eu tenho o bang também. 40 IPzinho. Boa, calma, calma. Vou esbocair a garagem. Tem atrás da parede da Sage. Foi garagem, com a certeza, mano. Cai aqui. Vai tacar o fundo do bomb. Atrás do bomb. Eu tenho o bang. Fiz. Boa. Abre junto os três. Vamos embora. Boa. Vamos, caralho. Boa. Boa, 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 boa. Foi mal pela bang, Jotinha. Vem novo. Oi? Não, era pra jogar nem do bom. Vai, Antônio. Você já mandou quantas vezes também, cara. Você tem que querer. Mas mantém a mesma posição. Vamos continuar do mesmo jeito. Não, cara. Eu falei foi mal pela bang, cara. Ah, tá. Você tava falando da minha bang. Não, cara. Nem vi essa bang. Vamos pro ar, vamos pro ar, vamos pro ar. Você vai prender da meia, não precisa nosso com quebrado. Aquele que a gente sabe que a gente fez ontem. Fechou? Eu quero daquele jeito que a gente fez. Ó, eu vou bangar a céu. O guibão vai comer a céu. Vai três dentro do bombe. E eu vou chegar atrasado e vou jogar não. Fechou? É pra somar junto. É pra comer bombe os três. Alicate, Jota e montanha. Vambora, montanha. Vambora. Todo mundo pra cima, fechou? Todo mundo bem demais nessa partida, família. Vambora, vambora, vambora. A gente vai comer bombe reto, indireto. Cuidado, bango de cara. Se eu sou a bang, eu vou bangar a céu. Pro... Pro... Pra jetezinha. Tá. Deixa o guibão calmo primeiro, então. Um, dois, três, banguei. Tá cega. Tomei stun. Nossa, tomei stun. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Céu, bora. Come esse cara. Banguei direita. Corre com L. CT, CT, CT. Vai ter céu, vai ter céu. Boa. Tem xerife, xerife. Pega aí, jongleiro. Pega o C, pega o C, pega o C. Pega o bomb, cruza a bomb. É pra cruzar a mira a bomb. Tô olhando suas costas. Tô olhando suas costas. Tô marotado, tô marotado. Tira a cara. Eu tô off angle. Quem aqui? Tira a cara, ele cai. Por favor, tira a cara. Tá, tá. Tá aqui perto. Tá perto. Tira a cara, montanha. Vou abrir agora em 3, 2, 1 aqui. Ai, pinei. Menos 90, menos 90. 90, 90. Boa, caralho. Vemora. Vamos. Belo round, irmão. Belo first kill. Boa pra geral, mano. Belo round. Gostei de ver. Eu tô meio agora. Eu tô meio, eu tô meio, eu tô meio. Mano, quem tá falando de delay aí, fi, se os caras estiverem usando um telano mesmo é porque são ruim, cara. Pelo amor de Deus. Família, eu quero saber do seguinte. Vou bangar, céu. Sem chance pro erro, fechou? Vamos juntar a mira. Os três juntos, um atrás do outro. Fechou? Dois garagem, lembra? Dois garagem. É que o Jail que eu pelou a garagem. Pô, os dois iniciador, mano. Não dá pra os dois iniciador ver no mesmo lugar, não. Aqui o Jail que eu. Vai dar a cara, pezinho. Vai não, eu tô olhando aqui. Abre o Jail, tá ali, cara? Smoka, smoka, smoka. Banguei, céu. Mas tem que parar de jogar, pezinho. Não dá a cara. Bangar tem não, tá aqui parado. Não tem nada ali. Não tem nada na direita. Isso aí é meu. Smoka. Ninguém bomba. Acho que não. Foi stack. Comei CT aqui, tá? CT, CT. Matei, peguei CT. Passou, 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 passou. Peguei, peguei. Peguei um CT. Tem cura, tem cura, tem cura. Tenho, tenho. Voltei, voltei, voltei. Boa, família. Vem o round, montanha. Vamos, porra. Vamos. Vamos. Tem que perder arma, velho. Vamos. Ei, família. Escuta a calma. Vamos fazer a do meio de novo. Eles nem viram o que aconteceu. Fechou, então. É do meio. Ó, só que o... Gibão, seguinte. O cara tá explotando aqui, certo? Vamos ferrar. Vamos trabalhar esse tom dele. Espera o cara fazer stun. Deixa o cara achar que não tem ninguém. Quando ele não achar, come você ou alicate junto. E eu chego mais atrás, fechou? Uhum. Pode crer. Montanha, perfeito. Jogou muito. Já tinha? Vocês dois na garagem juntos, de mão dada. Um, treinando um. Fechou? Só abri. Só espera, espera. Espera, vai explotar meio. Tô indo. Ai, foi ele aqui? Ó. O Edu tá aqui. Escoca lá a meia primeiro. Escoca a meia lá primeiro. Tá. Desbuncado. Avança, Alicade. Tô indo. Tô indo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Banguei, céu. Tô olhando costa. Tem costa. Tem costa. Passei reto. Vou bangar aqui. O Edu tá parado com nós aqui. Tem que comer garagem, não os caras, céu. Tá lá, tá lá. Tem céu, tem céu, tem céu. Os caras sabem de mim. Eu vou sair daqui. Céu, 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 céu. Tô fechado, tô fechado o céu. Deixa que eu jogo o céu. Eu jogo o céu. Alguém tem smoke pra renovar a CT? CT, CT, CT. Não, cara. Eu tenho granada, pô, calma. Vai dar TP dentro de mão. Olha céu, João, goleiro. Tá lá, tá lá. Tá morto. CT. Relaxa. 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 Tá CT mesmo. Tá CT mesmo. Tira a arma, tira a arma dele. Boa, vambora. Belo round. Vamos, família. Caralho. Bora, bora, bora. Ó, seguinte. Ó. Guibão. Você percebeu que o cara tá fazendo a parede daqui, né? A gente vai manter um esgoto, porque quando ele aparecer de cara, a gente vai dar nele. Fechou? Vamos jogar dois aqui. Então vai o seu esgoto. Não, deixa o esgoto. Deixa o esgoto. Eu vou esgoto. Eu vou esgoto. Acho que dá tempo. Ah, não. Vai lá. Bate o cinco. Tá certo. Bate o cinco. Tá, vem meio. Vem meio. Ah, tá aqui. Tá, tá, tá. Vocês não querem que eu finja o info meio? Não, não, não. Tá. Vamos direto. Todo mundo. Vambora. Tudo dá. Vou bangar a primeira direita. Tá na direita, colado. Tá na direita, colado. Ai. Fiz bang céu. Não tem céu. Não tem céu. Planta, 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 planta. Alguém precisa de cura. Eu vou com o Guibão no costa. Quer dizer, CT. Tô com você, Guibão. Tô com você. Tô dando suas costas. Boa, Guibão. Boa. Guibão. Seguinte, vou falar nova play. Pede intervalo. Pede intervalo. Vamos acalmar esse jogo. Caralho, pode pedir errado aí, mano. Pede intervalo. Ó, seguinte, família. Eu vou explicar o split pra vocês que a gente vai fazer na A, certo? A gente tá jogando. Vai jogar dois nesse fundo e três nesse meio. Eu, Guibão e a Sky sempre. Sempre, sempre. Eu vou smocar aqui. A gente vai comer esse... Aqui pela corda, certo? Só que eu quero vocês dois batendo na ponta do bombe. Eu vou smocar CT. A gente vai comer pela essa corda e vai bater nessa A. Só que eu preciso da velocidade de vocês que estão lá na porta da principal. Lá na A. Fechou? Eu vou smocar tudo. CT. Vocês querem que eu joga onde? A gente vai gritar. João Goleiro, João Goleiro. Vamos fazer o da ponta. Vamos fazer o deu na ponta. Eu vou meio, eu vou lá. Vou meio, eu vou lá. João Goleiro, deixa eu fazer ponta. Deixa eu fazer ponta. Fechou. Então joga Jotinha e... Ah, não. Não, Jotinha troca comigo. É a montanha ele. Você joga junto com eles no A. Uhum. Vou pra lá. 2A, 3, meia. Batendo forte. Fechou? Vou smocar uma aqui e uma no CT. Jotinha. A gente vai ver as notificações pra não atrapalhar. Só não cuidar. Só que por favor, come essa porra dessa rampa da A. Pros caras não ter espaço. Bora meio, bora meio. Mais um. Pera aí, eu vou parar com o Boteco C4 então, ou não? Não, é eu, é eu. Esqueci. Tá certo, tá certo. Tá, tá. Eu vou fazer ponta B então, é isso. Vai fazer junto com a gente no meio. Vocês entram a lente aí, mano. Vai no time, mano. Vai no time. Espera, espera. Paredou aqui a 6. Paredou aqui. 6 paredou aqui, viu? Smoke, smoke. Vou, vou smocar. Eu vou pegar a info dali. Não tá lá, não tá lá, não tá lá. Passa reto, passa reto, passa reto. Vai estar escondido. Vambora, vambora, vambora. 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 Espera a vang, não? Não, não? Clear, céu, 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 clear. Home bomb, bomb, bomb. Tem CT, CT, CT. Dentro do bomb. Dentro do bomb, dentro do bomb. É ali, 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 ali. Pegou a L, CT. 2 CT, 2 CT. Caralho, tem um mosquito me incomodando aqui, viado. 120 CT, mano. Cadê vocês miram? Tem uma comigo na esquerda aqui. Ah, eu achei que ela tava pra lá, mano. Ah, menina, deu errado por quê? Faltou o smoke aqui, viado. Faltou o smoke aqui. Não, faltou o smoke não, montanha. Faltou, mano. Vocês comeram toda o rampa, mano. O céu tava full clear, a gente precisava entrar dois bomb. A gente comeu o céu e deixou o bomb, mano. Emocionou, Diogo. Fechou? Vamos fazer... Não vamos fazer a menos. Vamos fazer a rápida na A. Com a banho. Rápida na A com a banho. Fechou? Vocês quer que eu uto ou deixa pro final? Não, deixa pro final que eu vou pegar o ult também. Ó, vou tá esgoto atrasado, tá? Vou jogar esgoto pra vocês. Vai parar de dar, hein? E bom, avança. Um, dois, três. Banguei, céu. Vou bangar pra direita. Não tem dentro do bomb. Só estiver no quadrado. Tomei stun, fiz um. Tô stunado. Me ajuda. Banguei pra esquerda. Vai pra ele, vai pra ele. É na caixa. Preciso de curã, preciso de curã. Tá, tá. Deixa eu passar. Tem céu, 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 céu. Calma aí, deixa eu usar logo. Três céu, três céu, três céu, três céu. Volta, 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 volta. Não, 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 não. Não vai ter como voltar. Espera, gente, vai ter que bater. Eles vão querer ultar. Eles vão querer ultar. Dá pra ultar também, mano. Tá, calma. A ult dele vai ser aqui, ó. No pink. Divão, abre de mira. Certa comigo. Eu tenho bang. Cuidado de esquerda. Tô full clear, tô full clear. Deixe comigo. Utei. Não, não, não. Só pegar a inf. Tem um Costa, tem um Costa. Céu. Ai, CT, velho. Que doce. Céu. Céu e Costa, Céu e Costa. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Calma, calma. 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 Mas deu em round, família. Vambora, calma. Ai, meu Deus. É a nossa B, cara. É o do Zinho que tá na B? Não. É o do Eldo. É o do Eldo. Nossa, viado. Deixei o homem com 10 de vida. E agora? Quase que deu bom. Mano, a gente tem ult da Killjoy, mano. Porém, eu não. Ult da Killjoy aqui. Eu tenho ult também. Fechou. Eu vou fazer fake, avança o céu, tá? Fake, avança o céu. Que eu vou desvoncar tudo. Edu botou a câmera aqui. Ele botou a câmera. Edu vira a calma. Se quiser, velho. Pode upar? Pode. 7-2. Vai, ult agora. Mano, eles estão recuados, tá? Pega a gente. Tem na direita. Vambora. Boa. Passei. Tô atrasado o meio. Tô atrasado o meio. Deixa eu. Caralho, porra. Esse gelo de fudido. Vou plantar. Tanto fechado. Obrigado. Jogoleiro, você tem a garagem, né? Você tem a garagem, né? Dá uma colinha aí, rapidão. Uma colinha. Eu vou limpar CT. Vou pegar a info CT. CT, CT, CT. 1. 2 CT. Pressionado. Aqui, peguei. Vambora. Vambora. Vambora, porra. Mais um. Vou atirar no corpo desse slump. Ei. Pode tirar, pode tirar. Eu quero o avanço na A que a gente fez no pistol. Não morreu ninguém. Avanço A. É pra não parar o W. Quebrou essa porra. Eu vou esmã o CT. É pra você avançar full na A. Full. Eu vou banhar o céu e a gente vai comer. Você vai comer essa porra dessa parede. Fechou? Voltar dentro do bomba e a gente vai jogar todo mundo cruzado nessa porra. É pra todo mundo entrar na A. Sem medo, cara. Sem bang ou com bang? Eu vou bangar por cima. Eu vou bangar por cima aqui. Com um bang. Espera. Gibão, você esperando. 1, 2, 3. Me fudi. Banguei, então. Calma, espera, espera. Eles se cantaram. Baguei perto. Gastaram o recurso. Gastaram o recurso. Volta, volta. Calma, calma, calma. Espera. Gibão, gibão. Calma. Tá suave. Calma. Tem um bug pra esquerda pra pegar a info. Vou tirar a mira base. Tirei a mira base. Banguei pra esquerda. Tem na esquerda. Tem na esquerda. Banguei só pra esquerda. Tá escondido. Não, 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 não. Vocês tão avançando aí? Tá bem? Não, não. Peguei ult. Peguei ult. Peguei ult. Vamos voltar pra B? Peguei ult. Não, não, não. Calma, 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 calma. Eu vou pegar espaço aqui. Eu vou deixar o lobo pra jogar no final do round. Goleiro, tendo com você. Eu tenho ult. Fechou. Eu vou voltar no fundo dessa bola. Eu tenho no meio, eu tenho no meio, eu tenho no meio. Fechou? Eu vou smoocar... Eu vou smoocar CT. Tá bom, bom alarme. Calma aí. Não, não, sem barulho. Sem barulho, sem barulho. Puto céu. Eu tô aqui no meio. Bora voltar meio aqui. Eu tô na minha direita aqui. Cancelou. Bora voltar meio. Avança meio em vocês. Avança meio em vocês. Eu vou pegar aqui pro céu, calma aí. Banga fundo o bom pra mim, Jocko. Não tem céu. Só pra direita. Vambora, vambora, vambora. Vou usar a cachorra pra pegar a info de CT. Tem CT, tem CT já. Hell, 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 hell. Pegue Hell. Tem ult, Jotinha, tem ult. Puxa, Jocko. Procura o bom. Boa. Vambora. Tá CT. Tem ult, Jotinha. Não, tá CT. Cuida, Jamiro, dois, um. Calma aí que eu vou dar cura pro Jota. Cuida um do lado do outro. Fica um do lado do outro no fundo aí. Vem, vem. Agora já era. Não, não, não. Fechei, fechei. Abaixa, o Alicat. Antônio, eu tô bem mortado. Não consigo descobrir nada aí, viu? Tem baguinho sim. Cruze, CT. Espera, espera. Cruze a mira. Jota, abre. Abre a bola, Jota. Não dá tempo. Não dá tempo. Vamos. Não, não dá tempo. Não deu, não. Não deu, não. Não dá tempo, não. Não dá tempo, não. Quero que o Sprout se foda, moleque. Vambora. Vamo, caralho. É esses caras aí que perderam, moça, é esse porra. Pô, moleque não ficou cego. Vai tomar no cu, moleque. O que foi? Vamo pra próxima, moçada, vambora. Vamo pra próxima, moçada. Tira a print do placar. Vamo pra próxima, moçada. Porra. 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 Oh, deixa eu fazer um pãozinho pra mim lá. Porra. 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 Mano, as mensagens, velho. Eu desativei por causa do chat, do jogo, mano. Fica... Atrapalha demais, velho. Tipo, atrapalha muito. Ué, cara, tá achando ruim, me financia aí, cara. Tem dinheiro pra comprar outra coisa, não. Lá eu só não troquei com ele no GK, mano. O resto tudo eu matei, muito mais. Fih, eu nem sei quanto que eu matei, mano. Papo reto. Família, eu não quero saber quanto cada um matou. Foi perfeito, mano. Quando eu errei, tinha alguém atrás. Quando eu tava fazendo bosta, tinha alguém ajudando eu. Mano, eu entreguei dois rounds. Eu sozinho entreguei dois rounds, velho. Alicate, eu tô nem aí, mano. Você bangou essa porra, entrava no bombe, mano. Você tradeou o último round, você salvou pra caralho com a cal ruim que eu dei. E eu e o Jamoscamos na garagem, tava um atrás do outro, mano. É isso que é bom, mano. Ah, eu errei, mas o outro consertou. É isso que o nosso time tá tendo, mano. Eu vou montar no Discord, mas eu tô ouvindo, tá? Fechou. Tô sossegado. Cadê os caras? Os caras já convidou, já. Todo mundo mijou, família? Tá suave? Ô, Jotinha, tem no comer. Calma aí. Rapidão. Você vai pagar, Nedo. Agora é o que, família? Bind? Ué, e você mandou mensagem, cara? Vai, mas ele fica, rapaziada. Não tem nada aqui, não, mano. Joga no Virano. O Renan mandou mensagem, tipo, no Pix, só que não chegou aqui, não, viu? Mano, não joguei tênis, não, mano. Infelizmente. Assim, eu tô jogando muita coisa no intercurso e tinha um moleque que queria jogar. Eu deixei ele jogar. Vou chamar vocês. Que ele só queria jogar tênis, tá ligado? Rapaziada, vambora, hein? Aí eu deixei ele jogar. Apesar que eu acho que eu ia perder também, mano. Vou ser bem sincero. E já ia... Ô, bateu o Mijas, calma aí. É, xô. Jogou muito, que bom. Jogaram muito, velho. Puta que pariu, velho. Rafa do caralho, velho. Obrigado. Oh, os moleques só tão mijando, fechou? Alô, seu áudio tá aberto. Os moleques só tão mijando, fechou? É nice. Vambora, Jotinha. Vambora, caralho. Oh, oh. Oh, oh. Oh, João Goliro. Vai ter a conversa antes? Mano, tava preparando pra pensar aqui, velho. A gente não jogou errado a Bind ontem porque o resultado deu certo, certo? Sim, sim, concordo. Então, mano, vamos manter a mesma composição de ontem. A verdade é que ontem na Bind faltou eu jogar no começo ali, né? Não, mano, tá suave. Foi, mano, foi junção. Foi erros atrás de erros que a gente cometeu alguns retakes, mano. E deu, mano. E é o que eu tava te falando, que, bom, você puxou a W, você amassou, velho. Não tem que ter, foda-se, mano. Você vai segurar banheiro. A gente tem as duas pontas. Vamos parar pra pensar o que a gente tem. Como é que eu vou autorizar o chat? Sky que o join a B e o resto a brinjet e sua. Só que é o seguinte, eles sabem da play, tá? Eles já sabem, eles viram essa nossa bind. Eu não quero que mude, só que eu quero um pouquinho mais de atenção nos detalhes. Tá ligado? Mano, o bagulho é um que eu tava demorando muito pra execar, mano, esse bagulho. Sim, no ataque sim. Mas é por causa... Isso tava fazendo parte do nosso jogo, pô. Então, exatamente, era lento. Não, eu falo assim, que nem quando o Jumbo ele falava assim, ó, vai dois banheiros atrasados e vai... O do meio, tipo assim, não batia rápido, que era pra fazer, tá ligado? Mas era pra pegar infos, só, tá? Aí a gente abria meio, aí não abria banheiro. Às vezes rolava uns bagulhos desses, tá ligado? Uhum. Família, eu vou pensar no nosso... A gente começa a defender esse mapa. O que vocês tão pedindo pra aumentar delay, cara? Calma aí, que foi, viu? É nóis, tamo junto. Mano, se os caras não aceitam perder e tem que vir aqui, mano, eles são um dono de trouxa, cara. Família, tô estudando aqui, calma aí que a gente vai pensar. Eu vou... Vou botar o Discord aqui na live, porque eu esqueci. Fechou, vê lá. Ahem. 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 Vambora, família. Sim. Vambora. Vambora. Vamo fechar desde a zero, essa porra. Vamo. Tá com o Discord aberto pra live ou não? Eu vou parar de olhar o chat agora também, moçado. Tô avisando. E o goleiro vai do quê? Homem. Vai pro... Vai pro goleiro. Vai pro goleiro. Vai pro goleiro. Brim, brim, brim. Cadê a gente? Vai cá, tá brim, hein? Vou ser o último a alocar, mano. Mentira, não vou não. Jotinha, aquele jeito que a gente jogou, irmão. Aquele jeito lá. Quando precisar. Mano, os caras tão entrando, irmão, o Lotovo no pé. Ótimo, mano. A gente vai jogar estilo nerd, porra. Ah, velho. E vamo botar a porra do Gibbon. Ah, vamo, velho. Vamo, velho. É isso que a gente vai fazer. Colocar o... A Skyzinha batendo lá na outra ponta e suar. Vambora, tropinha. Não é que começa ataque? Não é que começa defesa. Bem demais. Então, se eles criaram o Saiyan pra defesa, né? Ó, e eu vou falar uma coisa pra vocês. O retake da porra da onde que tá o alicate e o montanha é muito difícil. Quando a gente vê que estiver dominando, o Gibbon avança lá do banheiro e vai em costas. A gente vai precisar desse lucker que nem a gente não teve ontem. Fechou? Mano, é essa informação. Ou, tem... O alicate pegou dois. Hum, dois no fundo. Ah, um no Ruka. Hum, tem três. Faltam dois. O Gibbon bateu o banheiro. Mano, os dois tão meio cravados. O Gibbon vai avançando de pouquinho em pouquinho naquele banheiro. Só que o pistol vai ser ou explosão ou mais parado. Double do evento. Double, é a reina. Ah, o NGK puxou a reina. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, fodeu. É, a porra da fodeu de... Ah, que azedor. Fodeu, cara? Esse cara não vai naquele cut. É metralhadora de bosta. Botaram o Edu no quê? De Sky. Tá bom. Alicate. Oi? Eu ia falar pra não é fazer do pistol passado, mas não deu muito bom. Você lembra, né? Vamos embora, família. Ô, posso falar a real pra vocês? O cara chegou e falou assim, foda-se, nós ganhamos na bala. Então a gente vai falar assim, foda-se, nós é inteligente. Entendeu? Foda-se, nós é ruim. É, foda-se, nós vai jogar mocado. Foda-se, a gente vai jogar mocado. Olha, pra mim, nós ganhando a inteligência e na bala, né? Que os caras não matam nem aqui. É, foda-se. Vamos embora, família. Tem por cento, fechou, comunicação, clear. Vambora. Eles vão se foder, fi. Vambora. Nada a mim. Tem fundo. Tem fundo. Corri. Tem Ruka. Tem Ruka. Eu tô rodando, eu tô rodando. Eu fico aqui. Dentro do Ruka já. Fundo 3, fundo 3, fundo 3. Goleiro, pode ir, goleiro. Fica meio mocado, tá? O Chamber colocou bagulho, ele vai avançar. Eu vou rodar. Matou um montanha, consegui. Tem que dar e brim. Ah, e Pnei foi tudo. É, entraram em todo ponto. Tem o menos 90, tem o menos 90. Pnei foi tudo, velho. Tem vários miados, mano. Chamber deu PT pro fundo. Ai, caralho. Tem o menos 90, tá? É Sky. Tem dois no fundo, tá? Abre, Jotinha. Fundo. Pode ter ido... Bombe aí, bombe. O Edu tá bombe. O Edu tá bombe, goleiro. Pode ser. Valeu. 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 Eu não vi que tinha matado a reina. Você mata o pé, família. Relaxa. Tá suavaço, tropa. Relaxou, respirou. Vai acabar no lutário. Vamos embora. Fala. Vou botar a torreta pra atrasar a fundo. Double hook. Vou matar um tontona, Chora, aqui. Fica bocado aqui, ó. Vamos embora, família. Vamos embora, bora, bora. Vamos trazer essa pola, tá? Joga na calma. Vamos lá, amor. Banheiro. Oh, meu. Tem meio. Bangou o banheiro. Vou lázinho na parede ali, Cátia. Vou tirar a cara daqui, viu? Hum, você fez barulho por lá. Vou estreifar do verde. Ó, o Guibão. Ah, já tá... Mara, velho. Olha esse cara, velho. Portal 1. É mi, é mi. Boa. O brin tá menos 50. Tá marcando, tá marcando. Ah, tem um... Tem um lurkerzinho marcando. Boa. Colocado. Massimo de arma, goleiro. O máximo de arma, goleiro. Costa. Valeu. 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 Calma, calma, calma. Três armas. Fla. Família, seguinte. Jogaram 3, 1 e 1 pegando informação. Do jeito que a gente tava jogando 1. A gente sabe que sempre quando esse cara tá pegando informação de um lado, é que eles vão explitar ou eles vão entrar com tudo num bom. Eles vão deixar um gap em uma das duas pontas. Sempre. Sempre. Eu vou avançar pra ele. A gente tem que ir desse. Calma, espera. É round de bônus, é round de bônus. Calma, vamos gravar a mira. Fechou? Vou estrefar aqui. Jotinha, você precisa atacar esse spot de mim, hein? Não tem foda. Avanço aqui. Relaxa, tem a gap que vai plantar. Deixa eu virar, deixa eu virar, deixa eu virar. Então, aí no bomb, mano. Ah, mais um. Um goleiro, mais um. Valeu. Eu tenho tudo, mano. Tem um banheiro, mano. Eu não sei mais agora onde ele tá. Caralho, errei a porra do pássaro. Tem um banheiro, eu acho. Banheiro. Vai tá meio, vai tá meio, com a certeza. Clica. Vou clicar. Tem pixel. Relaxa, jogou cedo. Meio. Clica, clica agora. Tem um banheiro, pode ir. Clica! Vamos. Vamos. Bem jogado. Pô, os cara tava sem arma, velho. Vai tomando um bônus, mano. Perdemos um duro. Boleiro, fica atento com esse puta raze aí, diabo. Pode parar. Ela tá pulando direto, né? Oi, eu tenho dropa. Eu tenho dropa. Eu não quero você banheiro. Eu quero você aqui, ó. Do jeito que seja o bom. Fechou? Fica acelerado. Fechou. Tá bem demais. Ó. Dropa pro guibão, pô. Boa. Ó, já tem wood pra retake. Os caras tão com a rainha ultada. Mano, esse cara vai... Pelo que eu tô sentindo, o cara vai querer entrar e ultar. Vamos jogar mocadinho, foda-se. Vamos jogar mocado, deixa os caras avançar. Ah, avançou, plantou. O retake é nosso. Vambora, família. É isso que eu quero. Vambora. Se tiver fundo, tá muito recuado, tá? Guibão, consegue avançar na ponta? Vança aí, já. Jota, vira. Tem hookah. Tem hookah. Virando. Tem fundo. Tem fundo. Entrando fundo. Fica, tira a cara. Tira aí, já. Só que se os caras abrem em mim, eu tô fudido. Porque não vai abrir pro hookah nem fudendo. Hookah. Vai entrar. Renda fundo. Spotei. Lobaro, lobaro. Dois fundos. Dois fundos. O Edu lobou errado. Pega, caloriza. Guibão, caloriza. O Edu lobou errado, diabo. Calma. Passou bomb. Peguei plant. Vambora. Fundo, fundo, fundo. Tomeado, tomeado, tomeado. Fundo. Ah não, tá ali, ok. 80 brilho e 64 chamber, João. Tem hookah. Restam 30 segundos. Amiado. Boa, João Goleiro! Vamos, porra! Vamos, João Goleiro! Caralho, joga muito, mano. Que isso? Aí, produção, vocês estão em choque! Atira no corpo. Foda. Vamos, porra. Atira no corpo. Abre que é a liga, caralho. Vamos. Puta que pariu, velho. É com eles, viu, tropa? Caralho, João Goleiro. Jogou muito, porra. Ó, estão quebrados lá, família. Se eles forçarem, eles estão fodidos. De novo, vamos colocar o ponto aqui. Ô, montanha! Montanha! Vamos fazer aquela do fundo? Bora. Então, eu vou fazer todo o setup pra cá, então. É na gelada do fundo. Jotinha, fica de mira aqui comigo. Bota a mira, os caras estão de eco. Direita ou esquerda? Manga aberta. Tem cara pra direita, tá, Jotinha? Vai aparecer esse pá. Vamos ficar cravado? Vamos, né? Vamos. Por favor. Fica um senhor um pouquinho na frente. Vamos lá, o banheiro tem um banheiro. Peguei aqui e vou virar banheiro. Peguei aqui e vou virar banheiro. Vem, 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 monta. Tem Ruka, tem Ruka, tem Ruka. O Spike é deles, o Spike é deles. Tem Ruka, tem Ruka, calma. O Spike é nossa, o Spike é nossa. Comunicação ali, calma. Vamos, Guibão. Deixa o rei. Vai, banheiro, vai. Tá, acho que tá pro banheiro. Não, 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 não. O Guibão tá difícil que ser isso, né, velho? Tá aqui. Tá, vai, gente. Boa! Boa! Ô, montanha. Montanha, a Spike é deles, mano. A Spike é nossa, quer dizer, porra. Era só você lá no mapa. Tem, tem aqui. Raze e meio. No fundo, vou tirar a cara. Ficou o bombinho. Vou dronar longe. Mano, eu vou tentar passar pra trás do bomb, velho. Pra não cuidar do granado da Raze, manhã. Porque se eu vou jogar a granada aí no fundo do bomb. Não, aqui mesmo. Escuta o que eu tô te falando. Tinha uma Raze, meu botão. Tão tentando comprar ideia. Tão tentando vender a ideia aqui. Vai ser na... Posso virar, galera? Você vira. Não, 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 não. Fica sossegado. Deixa eu jogar onde que eu tô jogando. É um Guibão avançado amanhã. Tem aqui, tem aqui. Magnafeite do bomb. Mano, 80. 80 Chamber Raze. Tira a cara, tira a cara. Não consigo. É. Todos no bomb. Todos no bomb. Eu tenho útil pra retake, família. Tá. Merda, velho. Tem dois menos 80, hein, rapaziada. Tem no bomb. Boa. Matem dois. Traz essa panagem, um goleiro. Tem ninguém no bomb. Vai estar os dois fumbos. Valeu. Valeu. Ah, mas eu joguei mal. Eu não abri na não. Eu... Puxa a falta. Não, mas... Ô, família, ele tinha que deixar... Calma, puxa a falta. Cê tinha que deixar eu abrir, mano. Aqui eu tava de útil. Eu tinha onde pra B3, velho. Ó. Seguindo. Cara, eu masei pro Yuri. Eu... Ó, o que que tá dando errado? Os caras tão pulando dentro dessa B com tudo. Com tudo. O que que a gente vai fazer? Vamos jogar um pouquinho diferente. Eu vou ficar nessa B, certo? Eu vou jogar... Vamos jogar três pra B e dois pra A. Vamos deixar o Guibão batendo lá naquela ponta daquele banheiro. Só pegando informação. Ah, estreifou o carrinho, foda-se. Guibou o banheiro, qualquer coisa, se baterem muito forte. Vamos jogar três na B, dois na A. Por quê? Porque a gente vai poder bater dois no fundo e vai poder deixar um marcando o Ruka aí. A gente vai jogar centralmente nessa região do mapa. Cê tá vendo? Atrás do bombe, não. Tem HE. Eles tão full, full, full preparado pra esse fundo bombe. Não é pra jogar no fundo do bombe. Vamos guibar o fundo do bombe e vamos jogar pelo fundo dessa B e aqui nesse L. A A, eles não fizeram nenhuma exec A ainda. A A deles tá tranquila. Eles tão com o ult da raise e o ult do champion. Guibou a bomb, vamos jogar no retake do montanha que daqui a pouco ainda tá chegando. Mano, eu não vou fazer pássaro fundo, tá? Não vou fazer pássaro no B hoje esse round. Porque eles tão literalmente esperando lá no meio o pássaro. Eles nem tão vindo pro fundo. Eles só vêm depois do pássaro. Vamos abrir na mira aqui, João Goleiro. Confia em mim. Ah, você tá de spec, né? Eu tô de spec, mano. Puceta. Eu vou pegar e cair da ruca, tá? Tá. Só que eu coloquei as armadilhas tudo aí, João Goleiro. Ah, fica cegado. Calma. Não tem fundo. Vamos jogar no fundo do alicate? Não, não tô dando. Olha o guibão, olha o guibão, olha o guibão, olha o guibão. Hum, valeu. 120, do brinco. 120, do brinco. Vamos embora. Boa. Valoriza, valoriza. Tomei, dominei fundo, dominei fundo. Vira um, vira um. Vou pegar a arma, alicate. Calma aí. Vira um de 6-2, mano. Vai, tá? Raise. Mano, vira os dois pelo banheiro, vira os dois pelo banheiro. Não, não, não. O meu bom é raise. Apinei. Eu vou pelo meio, tá? Boa do céu, João Goleiro. Tá. Nos mocos. Ai, velho, o cara tá me olhando, mano. Tem ninguém embaixo do céu, não? Vou pular. Boa. Tem mais um meio. Chamber. O cara já tá manjado lá do banheiro. Tá, fica o mesmo. Não relaxa, não. Ainda não, acabou. Eu tô desconfiando os mais... Faz o balanço. Faz o balanço. Vem cá. Qual que vai ser o balanço? Ele avançou aqui, só que a gente vai ter a outra mão. A outra ponta. Vocês estão vendo? Vamos fazer eco. Vamos segurar esse round. Joga na seriedade esse round. A gente tem arma aí. Força tudo não, força tudo não. Não é pra forçar o... O alicate. Eu tenho pro próximo com a Spectre. Eu tenho pro próximo com a Spectre. Eu tenho pro próximo com a Spectre. Fica isso, legal. Obrigado. Segura esses bombes e vamos estrigar. Do jeito que a gente tá jogando. Nossa. Agora eu não li aqui. Lobô. Vai comer. Recoa meio, tá? No fundo, quer dizer. Eles vão execar arma. Já execu. Plantando A. Passa o ladinho? Passou. Vamos comer bom. Já dá ladinho. Então, tá em cima do bagulho. Vamos jogar mais recuado, os caras estão comendo toda vez, sempre a mesma coisa. Vamos jogar mais recuado, mano. O negócio tá ficando tenso. Fechou? 5x3. Vamos buscar aí o 7x5 que a gente consegue. Vamos jogar mais recuado. Os caras estão avançando tudo. Tudo, tudo mesmo. Os caras estão comendo toda vez, sempre a mesma coisa. Vamos givear o bomb e o retake é nosso. Givea, retake nosso, sem first kill. Vamos nessa, sossegado, do jeito que a gente tá. Fechou? Vambora, família. Vambora. Tem fundo. É o chamber. Dois fundos, dois fundos. Push fundo, push fundo. É mais que dois. Pulou dentro do bomb. Vamos ver. Três fundos, três fundos, três fundos. Ah, empinei tudo, viado. Que merda. Ei, quem vem ali comigo? Caralho, guarda comigo. Volta, guarda. Atrás de você que é boa, eu acho. Tô comendo ele. Valeu. Tem uma base. Vamos. 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 Vamos de pause. Mano, deixa eu ir pra satéia aí. Da B4. Ah, deixa eu montar aqui, que eu já tinha que zonar aqui. Joga três. Tô trocando todo round, mano. Fechou. Calma. O foda é que os caras tem muito recurso pra me tirar, mano. Ival, seguinte. Vamos dar na cara deles, velho. O ataque deles é melhor que a defesa, rapaziada. Eles têm um chamber, mano. Nossa ataque vai ser muito melhor. Tem aqui meio. Tem banheiro. É full pra lá, agora. É full. Vol virar full. Já comeram. Já tinha que estar morto. Ou não? Sempre tem um lurker pro outro bomb. Ah, velho. Entrou dois banheiros, velho. Deu o barco já. Tem dois banheiros. Relax, rapaziada. Vamos fazer cinco. É errado. Não, não. Calma, calma, gente. A gente tem que focar nessa defesa ainda. Não, vamos. Então, vamos fazer cinco. Vamos consertar. Ah, velho. Não, não tem mais bala, não, Jotinho. Os caras estão entrando comendo bomb e estão amassando gente, mano. Só que eu falei pra vocês. É pra guivar o bomb e jogar do jeito que eu pedi. Vamos guivar o bomb. É pra guivar. Sair 100% e vamos pensar. É pra dar tempo de pensar. Fechou? Tão avançando aqui, mano. Eles tão comendo. Eles tão com doido elista, mano. Tão tacando a gaeta. Tão indo, velho. Vai ser bem dessa vez. Guibão, não bate fundo. Vamos jogar do ele. Pode pôr. Pode pôr. Montanha, troca seu setup e coloca essa porra aqui. Fechada. Não usa sua flecha agora, Jota. Tem pra direita. Tem três aqui, mano. Três e meio. Eles não fazem fake. Estão virando. Vitor, tá molhando. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Smoke em mim. Não tem banheiro. De fundo. Vou colocar fundo. Tá, Guibão? Não abre. Tem nada aqui. Boa, Guibão. Tira cá. Vira lá. Eu vou virar, Jotinha. Vira, vira, vira. Na verdade, não. Vamos virar. Segura os dois. Tá aqui. Tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Boa. Não perde o lado. Não perdemos, não. Calma, segura. Montanha e meio. 52 do chamber. Ele tá no fundo do cobrinho. Ele tá aí. Morreu. Peguei. Spike é minha. Spike é minha aqui. Valoriza, valoriza. Não sei onde tá o brinho. Não sei onde tá o brinho. Eu vou bangar. Se quiser é o bango. Se quiser é o bango em três. Tira a cara, família. Se quiser é o bango em três. Banguei. Tá aqui perto. Tá aqui perto. Perto da ladinha. Ok, tempo. Não, tempo. Vamos lá. Boa, caralho. Vamos, vamos. Cabeça erguida. Vamos. Olha aqui. Olha o erro deles de novo. Eles entram com a Reyna. A Reyna não pegou o first kill. O que eles vão fazer? Recuar e jogar em cima da first kill da Reyna. Fechou? Vamos de novo. Cruza a mira. Joga barotado. Foda-se. A Reyna vai olhar. Não tem ninguém. Entra todo mundo. Tem eu e o Guibão. Cravado na porra do Hulk. Esperando eles caírem. Eu tenho. Qualquer coisa eu tenho. Dropa aí, dropa aí. Pover não vou conseguir comprar agora. Dropa, montanha. Eu tenho. Não tenho. Não tem montanha. Dropa, dropa. Dropa, dropa, dropa. Dropei já. Banheiro, banheiro. Tá, mano. Eles estão trabalhando. Porra, louco. Ai, caralho. Ai, pinnates foi tudo. Dá para ter matado três. Valeu. Tem um atleta smoke também. Filhos desgastados. Valeu, 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 valeu. Eles não têm controlador Se a gente entrar, bater no bomb E plantar, a gente ganha Só Vamos jogar o quê? Não dá first kill pra eles Eles não têm sentinela Nenhum sentinela, o bomb é full nosso Mano, ó Confia aqui Vamos dominar Meio Eu faço Eu vou usar o cachorro Pra pegar a info pra nós Não, vamos aqui, o Gibão, taca o seu Ó, vai bater dois fundos E três por aqui Fechou? Só que é pra fazer rápida Entrada rápida E eu e o Jatinho aqui no fundo Vai ter bug nesse meio, já fica esperto Espera Jota, não tio Ficou a bomb já L, L, chamber L Embaixo do bomb Ai, caralho Embaixo do... Atrás do bomb, atrás do bomb Matei Bunguei CT pra pegar a info Não tem CT, não tem CT, não tem CT Vai ter CT agora só Vai ter CT agora só, já limpei com o Bung E fui pro L Tem Ruka, tem Ruka Ai, tem L, tem L Tira a cara, não dá a cara, um por um Base, base Tem a info dos dois Tem a info dos dois O Bunguei CT O Bunguei tá coisa, ele tem motor Também, eu acho Tem Flash Jatinho Cinco segundos Vambora 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 Vamos porra Vamos Vamo Família, vem cá O cara já tava aqui Analisa o que eles fizeram Foi um chamfer e a Sky aqui Eles deixaram full A na trocação Eles estão 3A, 2B Fechou? O que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma full nessa B de novo. Full B. Mas eu tô apostando que é... Ah, não. Vai ser spec. Vamos fazer nessa... Vamos fazer essa full rush A. Comecei a ladinho rápido. E dois banheiros. Quem vai banheiro com o Guibão? Um banheiro com o Guibão. Quem vai? Vai eu. Tem que ser o C. Tem que ser o C. Tem que ser o C. Cuidado. Pegaram o Info Meio. Pegaram o Info Meio. Granada, granada. Tirar cabelo, Tete. Tem posse. Tem posse também. Guibão, vai abrir. Vamos. Aladim. 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 Me cura aqui atrás. Aladim é meu. Me cura aqui. Me cura Aladim. Ai, caralho. Ah, mano. Ai, Fomina. Tem o C. Tem o C. Tem o C. Tem o C. Pô, rapaziada. Não pode, mano. Não, perdemos o C. Não pode, mano. Não pode. O que que fizeram hoje errado, velho? Põe, eu matei o do banheiro ainda, viado. Pede o intervalo. Mano, tinha que ter vindo o iniciador ali no banheiro, velho. Pra fazer o lobo, alguma coisa. Mano, eu tava beitando, Guibão. Você tomou tiro do fundo, velho? Eu fiquei meado pra Raze, mano. Tava meadaço. Aí eu voltei pra me segurar. Tem tudo pra caralho, mano. Só que a gente precisava de vocês dentro do bomb, mano. Vocês no meio tinham que ter comido feio. Vocês rasgaram feio? Sim. Mas não tinha ninguém pra cá, mano. Eu comia Aladim, cara. Eu tava lá dentro do Aladim dominando. Aí eu voltei pra curar e o cara pegou bem no time. Ah, então é o seguinte. Vamos lá. Vamos trabalhar a ideia. Foram três aqui e eles bateram forte no banheiro. As pontas deles estão com falha. Que é o chamber abrindo nesse fundo, certo? O chamber tá abrindo nessa B. E a gente vai ter que trabalhar essa ideia. São dois B e três A. Eles voltam rápido. A gente pode fazer aquela cal que a gente fez, mano. Vamos voltar pelo banheiro. Vamos voltar. Vamos fazer os caras ficarem loucos, velho. A gente tem que fazer isso. Pega o portal e volta. Entendeu? A gente tá com pouca grana. Vamos fazer esse eco, entregar o 10 a 5. E agora a gente não tem espaço pro erro. Então vamos lá. Vamos trabalhar a ideia do quê? Vamos voltar pelo portal. Vamos avançar nessa A. Mano, com o meu A. Um aqui comendo o Aladim. Pegando informação. Três Aladim. Dois fundo. Entendeu? É isso que eu quero. Vamos trabalhar essa ideia. E vamos ver o próximo round o que dá. Só vamos acalmar. Vamos esperar. E vamos trabalhar com calma essas informações. Esse round tem round, tá? Tem. Tem que desistir. Vamos fazer esse full avanço nessa B aqui, mano. Pegar aí pro fundo e vamos. Calma, J. Mano, vamos esperar. O que vocês acham? Vamos. Quando eu for entrar, eu vou fazer Lobo, velho. Derrubou o Chamber. Tô cravado, J. Vocês preferem Bang ou Lobo? Chamber da DP, ele me viu. Tá, vambora. Tem que entrar, mano. Já pegou ele. Atrás do Bomb, a Reina. Ah, idiota, olha esquerda. Ah, viado. Tinha que olhar. Tinha na direita também, mano. Vou levar os dois lados. Vambora. Ah, será que eu dou conta? Ah, não. Vou dar C4. Morrer com C4 agora. Eu deixei 25 no Chamber, viado. Eu spy. Mano, um recuo pro fundo do Bomb, tá? Um tá aqui, ó. Dentro do Bomb. 55 no Chamber, né? Aí é foda. Foi full erro meu, full erro meu. Full erro, mano. Errei na call. Era pra gente ter voltado pra lá, velho. Eu não sou médica, mas sei tratar os buracos de bala. Se precisar, vai te chamar. E agora? O Chamber tá pegando informação aqui nesse fundo. Alicate, seguinte. Você vai grudar na porta desse fundo, vai tacar um... Vamos trabalhar que nem ontem. Que nem ontem. Alicate, joga sozinho nessa porta dessa A.B. Vai abrir dois banheiros e dois meios. Sem dar muita cara. Só pegando informação. Alicate, você vai evitar o cara do Chamber aqui pra ele ficar smokando nessa A.B. E eles botarem fé nisso. Tá ligado? Aquela info que você pega. E bom, joga meio com a T.J. Pegaram a info no nosso banheiro. Já smokaram tudo, mano. Já smokaram aqui tudo. Calma, 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 calma. É porque eles acham que não tem ninguém meio. Nossa, gastaram as duas Sky aqui. A Sky tá aqui. Gasta o Granada Raze. Vira, vira, vira. Pode virar. Tem fundo. Tem fundo perto. Tem fundo perto. Deu TP. 3A, 2B. 3A, 2B. Tem fundo perto, velho. Cuidado, Ruka. Chamber vai estar de AWP aqui, viado. Ai, avançado, família. Vai alguém pelo meio. Tá perto do meio, viu? Tem Ruka, Ruka. Bora, nessa aqui é entrar. Ruka. Tô lerdo, tô lerdo, tô lerdo. Ruka. Peguei. Ruka, tá bom, tá bom. Atrás de bomb. Então, vem. Tem L. Não, TP de novo. Cai, miada. Resta um 30 segundos. Resta um 30 segundos. Planta. Volta no meio do momento. Tá. Pura ele, pura ele. Olha o L. Cuidado o L. Tem um Bung. Tem um Bung. Vambora. Caralho, pô. Obrigado, meu Deus. Mano, por que que eu pino desse tanto, velho? Tanto um round bom, cara. Não tá aguentando mais, cara. Ó. Tava errado. Você viu o avanço do Ruka? A gente precisa bater aqui, família. Foram uns 4 no fundo. Mano, posso... Posso dar uma call aqui, velho? Pode, fala aí. Vamos, vamos. A gestão tá aberta. Vamos marcar 2 long aqui. Joga um pelo meio aí. 2 marcando lá. Pelo... Pra B lá. Mano, o Chamber tá jogando... O Chamber tá jogando full fundo, tá? Ele vai tá de alp ali com o TP. O Chamber vai tá de TP com o alp, cara. Mandou banheiro aqui. Se não tiver... HM, HM. Tá, ele tá recuado. Ele tá recuado. Tá close? Não, ele tá recuado. Tem que dronar, goleiro? Não, ele tá... Tão varando tudo, mano. Eles moucaram tudo aqui. Volta, volta. Recuaram, recuaram, recuaram. Calma aí. Jota, vira. Vira, vira, Jota. Vira, Jota. Mano, eu vou voltar pra pegar a info. Pode ser? 74, copa. Pô, pra mão esquerda aí. Vira, pode vir. Tem 3B, tem. Tinha 3B, tinha 3B. Tinha 3B. Não, tinha 3B, Jotinha. Boa montanha, tem banheiro agora. Aqui. Aqui. Ah. Tô filmando o banheiro bombe, mano. Dá pra comer na latinha pra você. Atrás o bombe, atrás o bombe. Boa montanha. Boa. Céu, céu, céu. Céu, Jotinha. Meu Deus. Tem drone, Jota. Drone ou drone? Drone. Em cima da caixa. Vai ter colado um C, Jotinha. Não dá, cara. Nossa, o Jogodê tá exposto. Dá espaço. Boa. Boa. Relaxa, Jotinha. Só valoriza. Não tá. Não tá, não tá. Vambora, porra. Vambora. Jogaram muito. O que eu falo pra vocês? O Guibão entrou. Vamos treinar o Guibão, velho. O Guibão entrou e já fez o que fez. Chamber tá de ult. Chamber vai jogar de ult e vai dropar. Escuta. Chamber vai dropar duas e vai jogar de ult. Guibão, se você quiser voar nesse ladinho, mano, nós joga pra dominar o ladinho e eu outro dentro do ladinho, viado. Meu ult é muito bolo tendo do ladinho ali. Os caras não tem nada pra quebrar. Pode ver. Me dropa uma dose aí, alguém. Alicate, Alicate, por favor. Vem cá comigo, espera o Alicate chegar aqui comigo. Vamos para o Alicate, vamos para o Alicate. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma, 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 calma. Não dá cara a mim. Vambora, vai ter smoke. Cravado com você. Faltei a Raze. Por favor, Alicate, taca o carrinho aqui. Ai. Taca o... Taca o negócio. Taca o banheiro. Recua, o banheiro tá na minha direita aqui. Direita, direita do banheiro aqui, ó. Os caras tão gastando tudo, só não aparece, só não aparece. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui e outro aqui. Deixa eu pegar esse pontinho aqui. Família, é o seguinte. Prepara as smoke. Volta, 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 volta. Calma, calma, João Godeiro. Alicate, fica cravado. Fiz barulho voltando. Olha a costa. Já vai ter costas, tá? Vamos finalizar mesmo. Ai, pegou a minha arma. Querem A? Bora, bora, bora. Prepara as coisas. Estão tudo recuado no A. Estão tudo recuado no A. Não quer voltar B? Bora, bora, bora então, vai. Todo mundo fundo. Todo mundo fundo. Não, não, não. Vai no arco. Tá aí, avançado, dog. Pegou o portal, velho. Ah, fiado. O cara já sabia já, velho. Vai, abre. Ai, família, a gente não pode deixar a Rina avançar. A Rina fez a mesma coisa. Ela avançou no mesmo lugar, velho. Tá que pariu, mano. Tem que jogar separado. Vem cá. Ó. Jota, vem cá. Vai jogar um bocado aqui. A gente vai avançar nesse curto aqui, nessa B, mano. Quando eles fazem o barulho A, eles avançam no outro ponto. Você entende o balanço deles? Eles fazem assim, mano. Barulho aqui, avança aqui. Barulho lá, avança cá. A gente vai ter que deixar a moca. E vai ter que dar informação pra eles. Pra eles acharem que pode avançar. Tá perto, tá perto. Merda. Parece que tem Ruka, tá? Em cima da caixa, inclusive. Foi lá no bomb, mano. Olha, tá parado ali o Vitão, velho. Lopa, mano. Lopa aí. Correu, correu, correu. Tô sem. Esmocaram tudo aqui, mano. Ah, viado, aí é foda. Família, como que entra a buca sem fazer nada, mano? Eu não tenho nada pra fazer, viado. Família, não acabou o jogo. Vamos até o final, força tudo e vamos até o final. Nossa, viado. Tinha quatro no A, velho. No B, quer dizer. Esse é o balanço que eu tô falando pra vocês. Tinha um celular na hora. Reseta o mindset e vambora. Calma aí. Mano, a bagunça já falou. Mano, você tá smokando tudo. Baixa tudo lá do contrário, já. A gente tem que jogar rápido, família. Foda-se. É o último round. Vamos comer essa porra. Vamos embora. Calma, vamos avançar aqui. Olha lá, mano. Três aqui, velho. Balança lá pro B, mano. Já deve ter avançado, velho. Vem cá, vamos atrás. Avançado a reina. Vem cá. Mano, o banheiro é meu, tá? Vamos começar falando esse tipo. O banheiro é meu. Vem, avançado aqui, mano. Os caras tão avançando e tão batendo o pau. Tem a reina, tá avançado aí. Tem dois aqui ainda. Dois aqui ainda. Tem cura? Tem, mas eu tô na outra ponta, mano. Tomou, tomou. Eu tô voltando aí, eu tô voltando aí. Tem dois aqui ainda. Tá. Tô com medo desse cara ter avançado no meio, mano. Mano, vamos finalizar. Vamos finalizar. Eu vou... Tá aí, a gente entra. Mano, tá jogando dois atrás do bomb, tá? Tem cura, tem cura, tem cura. Tem, 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 tem. Vai de arma, vai de arma. Vai banheiro seis dois aí e já prepara os loot, né? Mano, o cara tá... O cara tá jogando aqui, ó. Bora, bora, bora. Um, dois, três, bora. Não tá lá, aliado. Pegou o portal, tô olhando aqui. Ai, véi. O NGK joga muito. Tá banheiro, tá banheiro. Esmeado. Valeu. Valeu, valeu. Eu volto, tá no Jão. Eles fizeram um bagulho, calma aí. Eles fizeram um bagulho. Desícone. Tô negocindo, calma. O que que é agora? Que mapa que é? Oi? Que mapa que é? O Jão Bolec sabe, mano. Não lembro. O Jão Bolec sabe, mano.